O Grêmio, o Vítor e... É, Grui. Você deu sorte. Você deu sorte. O Grui, no rachão, no Grêmio, o Grui era do meu time. Ele não jogava na linha, nem ele, nem o Vítor. Pô, tinha que ver o que ele fazia no rachão. Ele, pô... Era sacanagem, cara. Esse cara vai ser um baita de um goleiro. E é um cara que não chegou na seleção, né? É, eu acho que o Grui não. Até porque ele foi muito bem no Grêmio e foi pro mundo árabe, né? Mas ele, pô, ele é fundamental no título da Libertadores. Não, ele pega muito. É absurdo, rápido, né? Me arrisco a dizer que ele pega mais que o Vítor. O Vítor também é um grande goleiro. Mas eu acho que também concordo com você. Que ele é mais rápido, o Grui, cara. O Vítor, sei lá, ele tem uma liderança dele, assim, sabe? Mas o Grui, embaixo das traves ali... Era muito rápido, né? Era pegado demais. Muito rápido, muito rápido. O Vítor, né? Ele consegue fazer história em dois clubes grandes, né? Também no Brasil. Isso também chama muita atenção, né? Chama, chama. Ele faz a história no Grêmio e faz a história no... A história que ele fez o Atlético, então, pegar um pênalti com o pé esquerdo ali no último... Com riascos, né? Foi com riascos.